Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal e nesse vídeo nós vamos falar sobre algumas falhas da corrente de Andromeda. Se você quer saber mais sobre isso, fica comigo até o final. Agora, sem mais delongas, bora que bora pro vídeo. Já fizemos um vídeo aqui falando sobre o blá 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 do Shiryu sobre o seu escudo. E realmente ele tinha razão, o escudo de dragão tinha um poder de defesa muito grande contra cavaleiros de bronze. No entanto, quando se aplicava a cavaleiros de prata e cavaleiros de ouro, a coisa já era um pouco diferente. Tanto que vimos o escudo rachar várias vezes em combate. Mas vamos ser justos que contra o gol de Perseu, se não fosse o escudo do Shiryu, com certeza todos os cavaleiros seriam derrotados e teriam virado pedra. Então vamos dar um desconto para o grande escudo de dragão. Podemos ver que nos primeiros capítulos da Guerra Galáctica, o Shun exalta bastante o poder de defesa da sua corrente. Que é tida por vários como um poder de defesa incrível, considerado um aparelho de ferro. Podemos ver isso na luta contra Jabu de unicórnio, quando ele quase foi despedaçado pelo poder de defesa e ataque da corrente de Andromeda. Quando o Shun se distraiu, porque a corrente estava tentando avisar que Ik estava no local, Jabu conseguiu pegar a corrente. No entanto, o Shun falou que se ele não soltasse, a corrente iria arrancar a sua mão. Ele disse que quando alguém hostil toca na corrente, ela libera uma descarga de 10 mil volts. No entanto, nós podemos ver que isso não aconteceu com Ik. E se a corrente quase atacou o Ik por vontade própria e o Shun falou que ela estava naquele momento se movendo por vontade própria, por que ela não liberou a mesma descarga no Ik? Outro problema foi a corrente ficar praticamente inutilizada contra um simples cavaleiro negro. Mesmo que ele usasse o ar congelante, a corrente não respondia aos comandos de Shun. Por outro lado, na minha opinião, se o Yoga não tivesse interrompido a luta, com certeza o Shun conseguiria fazer com que as correntes se livrassem do ar congelante do cisne negro. A prova disso é que o ar congelante de Shun de Mizar não foi suficiente para parar essas correntes. Outra vez que a corrente falhou foi quando ele estava enfrentando o Shaka de Virgem. O poder do cavaleiro de ouro foi capaz de fazer com que as correntes de Shun atacassem o próprio dono. Outra coisa que eu observei é que se a corrente não foi capaz de gerar a descarga de 10.000 volts no Ik, por que o Shun acreditava que o cavaleiro de gêmeos ia sofrer algum dano caso ele entrasse nas correntes? Tudo bem que o cavaleiro de gêmeos não estava ali, mas não acredito que o verdadeiro cavaleiro de gêmeos teria algum problema em entrar nas correntes do Shun. Sinceramente estou começando a achar que o cavaleiro realmente puxa muito a sardinha para o lado da sua arma. Seja o escudo ou seja a corrente, ele sempre vai dizer que é o mais poderoso. Muitos fãs defendem o poder de defesa da corrente de Andrômeda e dizem que realmente ela é uma parede de ferro. E que essas falhas só acontecem porque o cavaleiro de Andrômeda não gosta de lutar. E que se ele lutar com o seu verdadeiro poder desde o início, essas falhas não acontecerão. Mas e você? Qual é a sua opinião sobre esse assunto? Deixe aí nos comentários. Se você gostou desse vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber todas as nossas notificações. Assim você não perde nenhum conteúdo novo aqui do canal. Nós vamos ficando por aqui. Fiquem com Deus, um grande abraço e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus, um grande abraço e até o próximo vídeo. Obrigado.